E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Free Fire e está acontecendo o evento de invocação do Samurai zumbificado. É uma skin muito, mas muito da hora e eu quero muito pegar ela. Particularmente, nunca joguei nada no Free Fire, nunca piquei diamante para tentar sorte em nada. Nunca joguei sorte royale. E aí, será que eu tenho sorte? Será que eu vou levar essa skin, assim, pelo menos nas primeiras duas jogadas? Vamos ver, então. Não esqueça de me seguir lá na NimoTV, galera, onde acontecem as minhas lives aí diárias, todos os dias. É para participar de campeonato, de solteio, jogar comigo. Enfim, não esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui no canal. Então, simbora comigo. Então, o evento é esse aqui. Invocação Samurai zumbificado. A gente vai fazer um negócio, né, durante esse evento, fazer magias para poder tentar ganhar a skin, né, dos samurais zumbificados. Olha só, aqui tem explicando que esse evento vai até dia 19. E aí, a gente pode fazer uma magia de invocação que não é tão forte, né. Então, aqui eu tenho pequenas chances, né, de ter uma boa recompensa. E tem a do nível máximo, que é essa magia de invocação que custa 300 diamantes. 300 diamantes é uma invocação. E eu posso estar usando a Pedra da Sorte. Eu nunca joguei, né, gente, esse tipo de coisa. Nunca apliquei lá no Sorte Royale, nunca fiz nada parecido no Free Party. Eu quero muito ver se eu tenho sorte. Então, para a gente aumentar as nossas chances, eu vou estar comprando essa Pedra da Sorte. 20 diamantes, né. Gaste a porcentagem de diamantes para aumentar a possibilidade de ganhar os samurais zumbificados. Beleza, chance não será acumulada. Então, cada jogada, cada magia é válido para uma pedra. Uma pedra, uma magia. Não é acumulativo. E aí, eu posso fazer essa magia aqui e essa do nível alto. Vamos fazer logo no nível alto? Só para tentar garantir e ver se já vem alguma coisa boa de cara? Ai, que medinho. É que o aumento da Sorte não é tanto assim. Aumento da Sorte médio, aumenta... É, porque tipo assim, essa aqui é maior. O nível dessa invocação é maior, mas a pedra não aumenta tanto nesse daqui. Ah, que cidadão. Vamos fazer esse aqui. Vamos ver. Gaste 300 gemas para comprar um Feitiço Premium. Ai, 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 ai. Ai, nossa. Ganhei aquele casaco. Um casaco masculino ainda. Ai, caraca. Nossa, gente. Essa skin é muito da hora. Essa skin, ela é parecida. Eu sei que não tem nada a ver o jogo que eu vou falar aqui, mas ela é muito parecida com o set do Demônio Vermelho, do Nyo. Porque se alguém por acaso já jogou Nyo, vai saber do que eu tô falando. É muito parecida mesmo, gente. Parecida demais. Eu vou tentar uma vez sem pedra. Sem pedra, vai. Uma vez sem pedra. E os diamantes estão seguindo. E os diamantes estão seguindo. Estão seguindo. Pelo amor de Deus. Me dê pelo menos uma peça dessa. Ai, não. É sacanagem. Fragmento. Cinco fragmentos. Ah, me poupa. Fala sério. Tá merda, que merda, hein? Gente, eu odeio usar... Eu não sei. Eu odeio ganhar fragmentos. Pelo amor de Deus. Vamos. Mais uma vez. Ai, meus diamantes estão seguindo. Meu Deus do céu. 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 Ai, pra corte caolho. Eu não sei se eu compro a pedra. Eu não sei se eu compro a pedra ou dúvida cruel. Vou de novo aqui no Feitiço Prêmio sem pedra. Vai, depois a gente compra a pedra. Ai. De novo. Isso. Porra, pelo amor de... Pelo amor de Deus. Fala sério. Eu vou comprar a pedra, gente. Vou comprar a pedra. Ela só quer pedra. Ela só quer pedra. Comprei a pedra e vou jogar de novo aqui. Ai, meus últimos diamantes. Parabéns por receber, por favor. Vai ao seu e-mail no jogo para remédicar essa companhia. Seus samurais umificados. Isso. Gente, na última. Olha o tanto de diamantes que eu fiz. 165 diamantes. Ai, meu Deus do céu. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá na nossa caixinha. Está aqui. Minha caixa de correio. Ai, gente. Que hora que eu fiz. Reclama tudo. Reclama tudo. Reclama tudo. Reclama tudo. Gente do céu. Ganhei. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Meu Deus. Já fazeram um print. Oh, delícia. 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 Esse outro trimé que eu ganhei aqui que eu não quero. Ai, gente. Vamos colocar. Vamos deixar ela bem bonitinha, a bichinha. Ai, ai. Ai, eu preciso do personagem homem. Ai, coloco homem. Coloco homem. Coloco homem. Colocar o Adam. Ai, gente. Cadê? Cadê? Aqui, gente. Uau. Caraca, é muito da hora. Essa skin, olha lá É muito punk Gente, essa skin é muito da hora Essa é louca, chueira É linda demais Tá doido Gente, é muito da hora, sério Gente, olha essa skin Meu Deus Que coisa mais gostosa Gente, parece muito o demônio vermelho Caraca, parece demais Gente, agora nós vamos jogar uma partida Pra estrear essa nossa nova skin Super da hora Vamos fazer uma partidinha aqui Pra nós fazer umas Tiozinhas com essa maravilha de skin E bora Pra clotar onde tá a fusaca logo, né? Vambora Eu não me lembro de ter perdido Nenhum com esse personagem Ainda não Um, tuzinha Volta aqui, capiroto Volta aqui, perto Cadê tu? Volta aqui Volta aqui Trem, vai acabar minha bala Perte Volta aqui Infame Tem outro aqui atrás de mim Cadê o outro Não, gente Cadê, 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 cadê Corre Corre, seu capiroto Ei, se eu não me engano Eu vi gente aqui Volta Cadê, bora Bora tocar o terror com essa nova skin Ah, essa skin é muito gostosa Delícia Cê não tô entendendo Cê não tô entendendo Cê não tô entendendo Que eu tô me achando Com essa skin Meu Deus do céu Epa 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 Corre Corre aqui Capiroto Opa 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 Vamos naquele drop ali Com certeza vai ter gente Depois querendo vir nele, né Ah, moleque Grosa Grosa e colete Tudo que eu queria Vamos caçar o fogo, né, gente Eu preciso de uma mira Então Vou ter que andar aqui No meio desse mapa aqui Vamos andar Vamos andar Não vamos camperar, não Vamos andar aqui, menino Zé Carrinho na área Ó Zé Carrinho Zé Carrinho Zé Carrinho Zé Carrinho à vista Cadê Deixar ele vir Longe Pacas Ó Uma tretinha Ó Uma tretinha Ó Onde é Onde é que nós vamos Aqui Sim Vamos lá É bom que nós pegamos Essa aqui de costas Ah Outro carinha já matou Cadê ele? Tá por aqui Cadê ele? Ele vai vir atrás de mim Certeza Ó o outro aqui, ó Volta aqui De grosa, fi De grosa, de grosa Cadê a gente? Cadê o... Ó, tem um ali, galera Tem um aqui, ó Tem um bem aqui, ó Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Boa, grosinha Tem um ali Bora lá Vem cá, fi Vai matar Puta que pariu Mano do céu Tudo errado Seis quilos só, gente Foi pouco Não, uma outra partida Vamos para a clock Tá, de novo Tudo bem? Hum, tem gente ali, ó Ih, essa arma aqui Eu não gosto dessa arma Eu não gosto dessa arma não, gente Eu não gosto dessa arma não Essa arma aqui é perigosa Calma que é perigosa Eu tenho que caçar é outra Eu não gosto dessa arma aqui não Essa arma é um e pra cá Pegar, pegar, pegar Pegar, pega Pegar outra arma Porque essa daqui, pelo amor de Deus Pegar uma pra perto Pegar uma pra perto Pegar uma... Isso, a ump Isso, a ump A ump é boa Isso Vamos na ump Vamos de ump Vamos de ump Cadê? A gente vai meio que Caçar a morte aqui, né? Privada de bala, gente Conseguimos Matamos o primeiro Beleza Primeiro, já foi Já foi Olha onde ele tá Onde ele tá Onde ele tá Volta aqui, filho Volta Eita, ele tirou muito o meu, hein? Tirou bastante Tirou bastante Tirou bastante Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Que não foi dessa vez Ó, vai cair um drop bem aqui Com certeza vai ter gente Fui pra lá Nós vamos pra lá Caçar confusão Ninguém? Sério? Que não vem ninguém Pegar isso aqui Soltar Eu vou ficar pra mim Então, já que ninguém quer, né? Hum, M249 Eu vou pegar esse Esse coisa aqui Vou colocar na fama Vamos pegar essa sala de AR Isso Gente do céu O povo tá só morrendo Eu não sei onde eles estão Esse best Não sei lá onde eles estão Cadê esse nojento? Olha o cara aqui Achei, bebê Eu não acho a 4X E não acho as pessoas também, né, galera? Não acho Não acho, pô Como é que vai ter ação Nesse vídeo O editor Como é que vai ser? Complicou Se eu não acho as pessoas Ah, que ótimo Agora só eu e outro cara Olha a WM aqui, galera Olha a WM Ah, não vou jogar de WM nesse vídeo, não Vai deixar pra depois Cadê o carinha? Vou esperar ele aqui em cima Eu tô sempre Ah, eu não acredito Eu não acredito Que o cara morreu Por gás Nada a ver Ele ficou com tanto medo Do zumbizão Que foi se avala Esqueceu da face Coitado Primeiro boiá, galera Primeiro boiá Pra vocês verem Tanto que o 7 O 7 zumbizeiro aí O demônio vermelho Assusta todo mundo Assustou o player Que ele morreu Foi por gás, menino Por gás Ai, não acredito Meu Deus do céu Gente, nunca tinha acontecido isso comigo O cara se borrou de medo Da nova skin Do samurais zumbificado Sério Esperando lá Pra poder matar o cara Do nada O cara esquece Que existe gás E morre por gás Enfim Poiamos Com a nova skin Ainda terão muitas partidas com ela Ainda vou usar muito ela Pra mim Até agora É a minha skin Favorita De todas Todas Mr. Squid Do bichinho rosa Tudo, tudo, tudo Pra mim É a minha preferida Até agora Faz mais O meu estilo E eu quero muito usar dela ainda Ainda mais Agora que meu personagem Liberou pra jogar Hackeada solo Agora o bicho vai pegar Não esqueça Não esqueça de me seguir Lá na AnimoTV Comentário fixado aqui embaixo Segue lá Beleza? Pra ficar por dentro das lives Os sorteios, campeonatos Enfim Vejo vocês no próximo vídeo Beijo e tchau, tchau